Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade, coração desesperado E sobe vida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva andam lado a lado Porta, retratos e quadros, tudo quebrado É o que tá tendo Pelo menos desamor pra todo lado Tá doendo, tô sofrendo E ela não tá me atendendo Oh baby, me atende Mas que vontade de tacar meu celular na parede Oh baby, me atende É que vontade de tacar meu celular na parede Após o sinal, deixe o recado Após o sinal, deixe o recado É o que eu escuto quando ligo pra ela Desse o recado, após o sinal, deixe o recado É o que eu escuto quando ligo pra ela